E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Raft galera Esse jogo sensacional que tá deixando o Tubarão doido Tô curtindo demais a série tá galera Então eu peço muita ajuda de vocês aí Brotando like, se inscrevendo no canal tá galera Vou explicar uma parada pra vocês porque que hoje não teve vídeo de Last Day galera As minhas três contas não consigo conectar, tá com algum conflito na internet Somente o aparelho da minha esposa conecta as contas Só que o dela não tem como gravar, entendeu galera Então infelizmente peço mil desculpas, mas amanhã tomara que seja resolvido isso daí E eu venha com tudo aqui com Last Day pra vocês tá galera Mas vamos lá galera, vamos botar aqui e carregar o nosso jogo aqui ó Beleza, show Ai meu filho tá jogando também tá galera, olha ali meu filho tá jogando também Vamos botar pra carregar, ele tá aprendendo, ele vai vir fazer uns vídeos comigo aqui Infelizmente não dá pra jogar nós dois juntos porque só temos um PC tá galera Infelizmente é isso daí Mas vamos que vamos galera, vamos que vamos aí ó, deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera Beleza tá galera, beleza Toma na tempestade aqui ó Vamos apertar aqui galera, pra gente poder ver Ó galera, vamos, precisa de água potável galera E eu também preciso de, de água, então vamos lá, vamos lá, vamos encher esse Vamos encher esse, ah foi pro 5, vamos encher esse copinho aqui de água aqui ó galera Vamos colocar água, vamos colocar madeira, vai precisar de madeira? Não, não precisa de madeira não tá, vamos no 1 aqui Rapaz, não dá pra pegar nada aqui galera, vou nem tentar pegar galera Eu quero fazer aquela rede aqui galera, eu quero ver como é que faz aquela rede Beleza, essa tempestade aqui que não acaba cara Beleza, vamos ficar logo com um copinho na mão galera, vamos ficar com um copinho na mão aqui ó É a posição, a gente tem que, não pode trocar as posições né galera Beleza, vamos colocar água aqui, show Tem uma coxinha de galinha ali, vamos beber essa água aqui ó Beleza, vamos pegar essa coxinha de galinha ali galera Vamos pegar essa coxinha de galinha aqui ó, a maré tá passando já A gente vai ficar de boa Ah, deitar não, pra que deitar? Vamos pegar essa coxinha aqui, show Vamos botar tábua aqui né galera, vamos botar tábua aqui O que mais a gente precisa aqui ó Vamos ver se a gente tem coisa no inventário aqui ou não Nós temos a coxinha aqui, nós temos a beterraba Nós temos mais coxinha aqui galera, temos mais coxinha aqui ó Beleza ó, vamos colocar ali ó, show Vamos pegar aqui essa água aqui ó galera Vamos pegar essa água aqui e colocar água lá ó Beleza, vai precisar de madeira, não precisa de madeira, beleza Vamos ver se tem coisa nova aqui pra gente aqui ó galera Cara, me amarrendo esse livro aqui galera, olha isso Será que dá pra colocar aqui ó Já pesquisamos tudo que já tinha aqui ó, já pesquisamos A gente precisa de umas paradinhas diferentes tá galera A gente precisa da vara aqui ó Um anzol, será que anzol vai ali? Vamos ver aqui ó, vamos ver Vamos ver se o... O anzol vai ali ó, vamos ver Não, não dá pra pesquisar não, tá galera Anzol não dá pra pesquisar não, vamos botar pra cá Tá galera, nem precisa Tem um barril boladão lá Tem um barril boladão lá hein galera Cadê ele? Tá vindo ali hein galera, tá vindo ali o barril Caraca, essa tempestade não passa não cara Que isso? Já era pra ter passado essa tempestade aí hein Aí, passou direto o barril galera, passou direto o barril Eu quero ver... Eu não sei como é que faz aquela rede galera Ancoravela, vamos ver aqui ó Cadeira, pá Estante, mesa Grelha simples E essa grelha aqui, vamos criar essa grelha aqui Vamos ver aí como é que a gente faz essa parada aqui ó Vamos ver É o zero aqui ó Parada é aquela ali Ah, vamos botar ali, vamos botar ali Beleza, show Vamos beber água aqui galera, vamos beber água aqui Pega, pega aí Beber, show Comida também ó, vamos pegar essa paradinha aqui ó galera Vamos pegar essa paradinha aqui Vamos comer Deu uma vidinha legal Tem esse barrilzinho aqui ó Vamos pegar esse barrilzinho aqui ó Beleza, beleza, show Beterraba hein galera, beterraba Isso aqui é o que galera? Isso aqui é pra plantar o que? Vamos ver Vamos dar uma beterraba aqui Vamos ver aqui Ah, moleque Planta beterraba aqui Não dá Vamos pegar aqui Vamos jogar essa pena pra cá galera Será que a pena a gente consegue jogar naquela parada ali da Do livro? Vamos ver Vamos ver se a gente consegue colocar aqui ó Vamos ver se a gente consegue colocar a pena ali galera Ó, show Dá pra pesquisar umas paradinhas ali com a pena viu Tá maneiro galera, tá maneiro Já, já Só aquela Aquela coxinha ali Tem que ampliar aqui a nossa parada aqui hein galera Porque Vamos ver aqui ó Show Comemos Tomo de boa Vamos botar essa Beterraba aqui ó galera Vamos botar essa beterraba aqui Vamos botar essa beterraba ali pra assar Precisa de madeira Copinho de água Encher Cadê Tem que dar a volta galera As paradas estão muito em cima aqui ó Tem que dar a volta aqui Caraca, a tempestade não passa cara Não passa a tempestade aqui Vamos ver o que a gente precisa aqui ó Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma pescada galera Vamos dar uma pescada aqui Porque a gente precisa de pescar De repente tem alguma coisa ali que a gente Na pesca a gente consegue desbloquear ali Tá galera Porque eu quero desbloquear aquela lona ali Vamos ver Olha o tubarão aqui ó Tá vendo aqui ó Cadê Agora que Até eu pegar a prática aqui galera Eu já matei um tubarão hein Matei ele? Não, não matei ele galera Não matei ele Ele meteu o pé Vamos ver aqui ó Martela A gente precisa de A gente precisa dar as paradas ali Para a gente poder Ó O baú já foi embora lá Vai dar não Tempestade Malandro Que isso rapaz Vamos ver aqui ó Aqui tem que tomar cuidado aqui Para não cair hein galera Tomar cuidado aqui para não cair Beleza Nove aqui Peixão ali Tábua Vamos ver aqui os cinco aqui ó Pega uma água aqui ó Vamos beber essa água aqui Pega aí Show Pensei que não ia pegar Tá fritando Beleza 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 Cara Tempestade não passa galera Que que é isso Vamos dormir Para ver se ela passa Vamos dormir Vamos dormir Vamos deitar aqui Vamos ver se ela vai passar agora Para a gente poder Ah Tem as tretinhas aí Né A gente precisa pegar madeira hein galera Vamos pegar madeira e plástico Para a gente poder Aumentar nossa parada aí Tá Pega aí ó Show Vamos começar a pegar as paradas aqui ó Agora começou a ficar as paradas maneiras ali hein galera Começou a ficar as paradas maneiras ali Errei Errei Pega aí Agora sim galera Agora sim Ó Tem uma paradinha lá Depois eu vou fazer essas paradas ali Tá galera Relaxa Que depois eu vou pegar e vou E vou fazer essas paradas ali Valeu Vamos comer a beterraba aqui Vamos comer Um peixe aqui Show Vamos Vamos Beber essa água aqui galera Vamos beber essa água aqui Tá bonito Toma bonito aqui de De item né Beleza Joga aqui Para encher E agora galera Aqui Não tem nada A gente tem que pescar cara A gente vai ter que pescar Porque já viu né Beleza Jogamos lá Vamos ver aí Caraca Passa muito rápido cara O jogo Impressionante isso cara Impressionante Tubarão batacaré Eu vou deixar Beleza Vamos lá Vamos ver que a gente consegue Colocar na grelha ali Colocar Tá fazendo Tá mandando Colocar o peixe Pá Joga o peixe Madeira nós já colocamos Tá vendo aqui O que Tá indo embora né galera Tá indo embora Pega aí Show Show de bola Vamos ver aqui no No martelo galera Se a gente consegue Dar uma melhorada aqui ó Não consegue não Ué Pensei que dava Para consertar isso aqui Não dá para consertar não né galera Ah Não dá para consertar não Tem que botar As paradas aqui ó Pega aí Barrilzão indo embora ali hein galera Barrilzão indo embora ali Vamos ver se ele vai passar Não vai passar não Não deu Não deu Porra caraca Os barril tudo fugindo do tuba galera Mas esse aqui é meu Esse aqui a gente pega de boa Corda para caraca galera Corda para caraca Isso aí garoto Folha a gente tem coisa para caraca De folha né galera Tem muita coisa de folha Ainda vou pegar essas folhas aí ó Show de bola Tem aqueles barrilzinhos Vindo lá né Galera Tem que ver O que que eu faço aqui Fiz essa plantação aqui Mas não reguei ela ainda Aqui a gente fez a mesa Fez o armazém Cama simples Vara de pescar Machado não fizemos ainda Não preciso de machado Eu preciso de lança galera Eu preciso de lança Não tenho lança Deixa ele quebrar ali Beleza Show Pega aí ó Barril Plástico Aquele barril já foi embora Ele quebrou de novo Ele quebrou dois lugares ali Será que agora ele está mais boladão? Deve ser né galera Deve ser Deve estar mais boladão aí Aí deve quebrar as paradas Com mais violência né Tá maneiro Tá maneiro Vamos ver aí ó Vamos ver se a gente consegue Não dá não Não dá não Vamos ver Caraca tem Três Três espaços aqui Faltando galera Não Um só tá bom Um só tá bom aqui Vamos lá Que aquela parada Ela quebrou É rapaziada Vamos ver que a gente consegue Construir de novo aqui ó Lança Remo Não Isso aqui Tijolo galera Tijolo seria pra que galera Tijolo Vamos criar uma vela Cara Vamos criar uma vela aqui Vamos ver Sucato a gente tem Folha E tábua A gente não tem Então Eu vou criar uma vela agora Cara Quer ver Vamos abrir aqui ó Folha Nós temos tá Folha nós temos Beleza Então vamos ver aqui a vela Vela tá faltando tábua Tá galera A vela tá faltando tábua Vamos ver se a gente pega Aquele barril lá Quase galera Quase Vamos pegar aquele ali Boa Tábua A gente precisa de tábua Estamos com sete tábua né galera Oito Vem aqui pro papai Barrilzinho Esperar chegar não galera Esperar chegar não Beleza Vamos fazer a nossa vela aqui galera Vamos fazer a nossa vela Criar a nossa vela Show Criamos a nossa vela E agora galera E agora Que são elas Vamos colocar onde Aqui Deixa eu ver aqui galera Deixa eu ver aqui ó Espera aí Eu não tô sem a parada aqui ó Acho que eu vou criar Aqui galera Não aqui tem a mesa né Vamos criar aqui na frente Aqui ó Não aqui tá destruído Ih Moleque Tem umas paradas Criar aqui galera Criar aqui A nossa vela Show Como é que faz galera Como é que Vamos ver como é que funciona Ih moleque A parada ficou top Segure 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 e gire Vamos pegar esse Baú aqui galera Beleza 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 Ué Estranho Sei lá Eu não sei como é que faz Essa parada da vela Não tá galera Depois vocês deixem aí No comentário Vamos ver aqui ó O R O R O R seria o que Ah Saquei Saquei galera Saquei Saquei Ha 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 Moleque Show de bola Galera Show de bola Vamos ver aqui Que a gente tá com fome Galera A gente tá com fome Aqui ó Beleza 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fome e sede Galera Fome e sede Coletar água Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos comer essa paradinha aqui, ó Eu tenho que organizar nossa Nossa parada aqui, galera Porque senão eu vou ficar com fome aqui Eu tenho que fazer a nossa arma aqui Que os bichinhos estão comendo tudo ali Eu tenho que fazer a nossa lança, tá, galera? Vamos ver como é que funciona essa vela aqui, ó Segure o R pra girar Beleza, segure o R pra girar E pra tirar ela, galera E pra tirar ela Será que essa vela aqui a gente não consegue tirar? Será? Está maneiro, galera Conseguimos criar nossa vela aqui Aos pouquinhos eu vou aprender aqui, ó, galera Aos pouquinhos eu vou aprender aqui Vou pegar uma água aqui Vou colocar água aqui pra gente Aqui, ó, não peguei não Agora encheu aqui, ó Vamos botar água aqui Beleza, show Vamos pegar essa batatinha aqui, galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Vamos pegar essa batatinha aqui, ó Oito, show Joga ali Enche de tábua, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado Daí o terceiro vídeo do dia Aos pouquinhos eu estou pegando a manha, valeu? Brota o like Tomo junto, abração Fui 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 Tchau.